Meu nome é Neto e você está no Capogá, o canal que faz dicas, informações do dia a dia aí pra vocês. Hoje eu adquiri aqui uma câmera que consegue filmar embaixo da água. Eu quero mostrar pra vocês a Cupix W100 da Nikon. Ela tem aqui 13.2 megapixels. Ela pode filmar numa profundidade de 10 metros submersa na água. Ela pode ficar uma hora submersa nessa profundidade de 10 metros. Ela pode cair de uma altura de 1.8, quase 2 metros, mais ou menos a altura da nossa estatura, né? A gente está segurando, derrubou com o celular, a câmera é igual. Ela pode cair dessa altura que ela tem uma proteção contra a poeira também, contra a queda. E é a prova d'água que é a melhor função dela e eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela não vem com cartão de memória, eu comprei um cartão de 16 gigas. E vamos ver o que veio dentro da caixa da nossa câmera aqui, ó. Também temos aqui a câmera. Uma cor azul. Aí tem o carregador. Carregador aqui, ó. Tem essa tomadinha aqui. Tem o cabo USB. Que a gente pluga aqui no carregador também. Depois, creio que dá pra gente descarregar as fotos com esse cabo também. Aí temos aqui a bateria e temos a pecinha que a gente pode limpar a câmera. Temos também uma alça. Tem o manual e também temos uma alça aqui pra gente pendurar na câmera. Bem, temos aqui então o que a gente vai usar. Que é a câmera, o carregador com cabo, o limpador, a bateria e o cartão de memória. Vamos abrir a câmera aqui, ó. A gente puxa aqui pra cima e puxa aqui pro lado. Pronto, abriu. Tem o compartimento aqui, ó. Da bateria. A gente coloca a bateria aqui, ó. Os conectores, a gente olha lá dentro. Tem os dois conectores sempre pro lado de dentro da câmera aqui, ó. A gente vai colocar nessa posição assim. Empurra o pouco pro lado. Colocou. Pronto. Empurrou lá. Travou. E agora nós vamos colocar o cartão de memória nessa posição aqui também. O cartão de memória entra assim. Vai dar uma empurradinha aqui pra ver se ele tá na posição correta. Pra não estragar nada. A gente tem essa parte aqui que a gente pode limpar aqui. Se tiver algum... Algum... Cabelinho, alguma poeirinha, alguma terrinha aqui pra gente tirar. Isso que é a parte importante dessa câmera. Agora a gente tem que fechar. Segurou aqui. Empurrou pro lado. Veja se ela está muito, mas muito bem travada. Porque se entrou água lá dentro, já era a câmera. Tome muito cuidado com a sua câmera. Nunca, nunca abra isso daqui enquanto você estiver numa praia, numa piscina. Como eu falei. Para não entrar resíduos aqui. Bem, para conectar a câmera com o seu celular, um aplicativo aqui que a gente precisa baixar. É o SnapBridge. Eu já instalei aqui. Eu vou clicar em abrir. E na câmera a gente vai ter que clicar aqui. Vamos lá em... Clica em qualquer botão desse. Ele vai abrir o menu lateral. A gente clica aqui em configurações. A gente vai escolher configurações da câmera. Menu de rede. E aí conectar com o dispositivo inteligente. Olha lá. SnapBridge. Vamos dar um OK aqui. E OK. Ele mostra aqui. Isso daqui. Aí eu abro o SnapBridge aqui no celular. Connect to Camera. Ele aparece uma lista com o desenho de todas as câmeras. Aí eu vou clicar aqui. Apareceu a câmera ali. Ele está conectando na câmera. Vamos lá. Apertar OK na câmera. Olha lá. Achou a câmera. Confirme. O código de autentificação é esse daqui. Permitir acesso. Eu dou OK na câmera. Aqui. Não é touch screen. Eu fui clicar aqui. Mas tem que clicar no botãozinho aqui. Aí eu reparei aqui. Está estabelecendo uma conexão. Olha lá. Câmera e dispositivos inteligentes estão conectados. Olha lá. Beleza. Eu tirei algumas fotos com a câmera. Agora eu quero chamar as imagens no celular aqui. Olha lá. Já apareceu aqui. Eu tirei inclusive umas imagens com flash e sem flash. Muito legal essa conectividade da câmera via Wi-Fi e também Bluetooth. Bom, essa câmera você vai encontrar aí no mercado. Eu paguei cerca de R$1.100. Ela tem nessa cor azul. Tem uma cor prata. Tem na cor branca. Tem na cor amarela. Aí você escolhe a cor que estiver disponível. Porque todas elas têm a mesma função. É apenas a cor da câmera. Então praticamente é isso. Aqui você aperta e tira a foto. Aqui você aperta e começa a filmagem. É muito prático. Bom, então vamos ver essa câmera funcionando. Eu tenho aqui um bastão. Que é o famoso pau de selfie. Vou posicionar a câmera aqui. A gente vai testar ela dentro da piscina. Vamos testar algumas fotos com ela. Vamos focar alguns objetos. Vamos andar de bicicleta. E tudo mais agora. A câmera está nitidamente focada no brinquedo. E ela consegue embaçar a imagem lá atrás. Este é o zoom de 3x óptico da câmera. Bem, você agora está ouvindo o áudio original dessa câmera. Que essa câmera foi projetada para filmar embaixo da água. Então ela tem um áudio diferente do que a outra câmera que eu estou usando na filmagem aqui. Bom, vou mergulhar a câmera. Vou tentar focar a imagem aqui embaixo em alguns brinquedos. Eu vou parar aqui. Vou esperar ela focar a imagem. Está embaçada. Focou. Olha como que fica nítido. Olha que perfeito. Olha que legal. Bem, vou lá rapidamente mostrar as funções do menu aqui para vocês. Já estamos aqui no menu. Essa primeira opção já está em modo de foto. Não funciona. A segunda opção aqui é o flash. A gente pode deixar o flash automático, o flash desligado. Sempre disparar o flash. Eu deixei o flash desligado. Tem aqui o temporizador para você também deixar 10 segundos. O temporizador de autorretrato. Também temporizador para sorriso. Você sorri e ele bate a sua fotografia. Eu também deixei desligado. A gente programa para bater a foto com o tempo. Agora aqui, a modo cena. A gente tem aqui decorar. A gente pode escolher uma borda, uma moldura para a nossa foto. Temos aqui selecionar um estilo. Você vai tirar uma foto à noite. Vai tirar uma foto muito de perto. Uma foto de alimento. Ele prepara para você deixar um modo de foto melhor aqui possível para a sua fotografia. alterar cores. Mais claro, mais escuro, mais nítido, menos nítido. Selecionar cores. A gente pode selecionar uma cor para destacar aqui. No caso, a gente destaca a cor azul, destaca a cor preta, destaca a cor amarela. A gente seleciona a melhor cor aqui na nossa fotografia. Se você quiser destacar alguma cor na sua foto. Bom, voltando aqui, temos também o menu de configurações. Que a gente pode ligar ou desligar o som. Os sons, a hora que você aperta para disparar a foto. O som que você aperta o botão fica fazendo aquele barulhinho. Eu deixei tudo desligado aqui. E aí temos aqui para selecionar também o tamanho da nossa foto. O tamanho da foto eu deixei grande, né? 13 megapixels, o tamanho maior. E o tamanho do quadro de vídeo eu deixei grande em Full HD 1080p. Está aqui o vídeo. E depois, nas configurações da câmera, a gente tem a opção do Wi-Fi. Tem a data e hora. Tem Bluetooth. Brilho. E tudo mais. Você seleciona o idioma. Você pode formatar o cartão de memória. Ativa os dados e localização da sua foto. E vê a versão do software aqui também da câmera. É bem simples o menu. Eu usava isso daqui para filmar embaixo da água. Ele tem uma vedação aqui, né? Que a gente coloca, ó. Coloca a câmera lá dentro. Depois a gente fecha aqui. É tipo um... Tem um negócio, uma presilha aqui que fecha aqui. Aí você dobra. E ainda faz isso daqui, ó. Só que você acredita que mesmo com isso daqui, entrava um pouco d'água e acabava molhando a câmera. Uns 10 a 15 minutos que ficava submerso isso daqui dentro d'água. A água lá dentro. Com a temperatura da água borrava, embaçava toda a lente. Eu não conseguia uma imagem muito legal com isso daqui. Bem, está aqui o review da nossa câmera que eu tinha procurado, inclusive, na internet. Eu não tinha achado nada em português. Eu resolvi trazer para o canal para vocês mostrando as imagens dessa câmera. Comentem o que você achou dos vídeos, o que você achou da qualidade das imagens. Que é uma câmera muito prática, né? E espero que vocês tenham gostado. Se for adquirir, eu recomendo, porque eu vou usar muito aqui no canal. Filmar coisas embaixo d'água, no parque aquático. A gente está trazendo sempre informações para vocês. Se vocês não são inscritos, chegaram até aqui. Se inscrevam no nosso canal. Dê aquele like. Clique no sininho para não perder. É uma dica legal como essa. E compartilhe com todos que você quiser. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer o cabonga com a câmera aqui, ó. Cabonga!